Música Tá sempre comigo a Nova Escola. Me formei há 32 anos atrás. Nova Escola já tava comigo. E quando eu não tinha um coordenador pedagógico, muitas vezes ela foi a minha orientação pedagógica em sala. Foi muito bom estar esse tempo todo. Esses 32 anos com a Nova Escola. E vamos continuar, né? Só muda os formatos. No início eu fiquei bem... chocado, na verdade. Mas eu não tinha pensado nesse outro lado, que quando você começa a ler, mas não é um adeus, é um olá, é um tamo aí, tamo junto. E é pensar que a parceria continua. Então eu tiro você desse lugar de tristeza e te deixo animado pra seguir. As coisas terminam, tem um fim. pra ter um novo recomeço. Eu acredito nisso. Música 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 Música